Agora a gente fala de Campeonato Alagoano. CRB e CSA seguem confirmando favoritismo nesse hexagonal final, viu? Júnior de Mello do Arena tem os detalhes das partidas pra gente, é com ele que a gente conversa agora. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana. Amigos do Jornal do Dia, pois é, os times, os chamados grandes da capital, estão aí desbancando os adversários e seguem na liderança do hexagonal final do Campeonato Alagoano. Tanto o CRB como o CSA jogaram fora de casa e venceram seus jogos. Vamos aos gols? Alguns dos gols dessa rodada? Já na tela o Deninho vai colocar, olha só, o CRB que abriu o placar aí com o Neto Baiano, recebendo o passe de Daxon lá em Arapiraca. E aí o gol do Coruripe, o lançamento do Aurélio e o Júnior Chicão, tá de volta depois de lesão. Fez o gol aí, só que o Coruripe perdeu para o CSA por 2x1 em jogo no estádio Gerson Amaral. Tivemos mais jogos na rodada, a gente já pode colocar na tela também, Deninho, para a gente confirmar para o nosso torcedor que no sábado o Santa Rita perdeu em casa para o Murici 2x1, no domingo 2x1, o CSA venceu o Coruripe 2x1 e o Asa perdeu em casa para o CRB também por 2x1. Esses os jogos do hexagonal. No quadrangular da permanência, tivemos o CSA vencendo o Penedense por 1x0 e o 7 de setembro vencendo o Ipanema por 2x0. Um detalhe curioso, o Ipanema é o único clube do Campeonato Alagoano que ainda não venceu nenhuma partida. Detalhes, gols, opinião. Hoje aqui no Arena, daqui a pouquinho, Juliana. Combinado então, Júnior. Fase BOTS-RB, CSA e o Asa entrou numa fase muito ruim aí, né? Que pena, vamos esperar a melhor então. Até o Arena, até já já.